Rádio Forrobrega, aqui você mata a saudade! Aqui você mata a saudade! Gata, não faz assim porque você me mata Gata, não faz assim porque você me mata Ela só usa curtinho, bem apertadinho, que chega a mostrar Toda a beleza do corpo, todo o nosso corpo querendo agarrar Gata, não faz assim porque você me mata 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 Quando ela chega na praia, dispensa a saia pelo fio dental Fico com água na boca e quase louco, começa a gritar Gata, não faz assim porque você me mata 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 Quando ela chega na praia dispensa a saia pelo fio dental Ficou com água na boca e quase louco começa a gritar Gata, não faz assim porque você me mata 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 Gata, não faz assim porque você me mata